É Fervo Puro É o TED Se quer dar o velho Eu vou te apresentar o melhor live do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da Pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra ganhar Que tá tudo bom Bigadinho fininho, um cabelinho na régua Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim Senta, 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 senta Mais um show com a qualidade Léo CD Senta, 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 senta Ai droga Senta, senta, senta Meu corpo fica como, velho? Balança a sua, tá ligado? Vem, vem, senta, 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 senta Ai droga Não se aperta Toma, 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 na bebeca Vem, com, filha Não se aperta Toma, 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 na bebeca Toma, 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 caralho Vem, com, filha Toma, 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 caralho Vem, com, filha Vem, com, filha Apenha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o lança que eu já tô com o meu corpão na mão, vem Hoje eu vou para a Magaiola Fica de marola Senta com o TED do jeitinho que elas gostam Toma, 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 sou gostosa Toma, 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 toma Toma, 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 yeah Toma, 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 toma essa gastada Toma, 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 toma Vou eu, você, geral com a gente agora Hoje eu vou para a Magaiola Fica de marola Senta com o TED do jeitinho que elas gostam Tchau 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 Tchau